Leitura de Jonas 4, de 1 a 11 Esse desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Ouro então ao Senhor dizendo, peço-me ouça, Senhor, não era isso que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para a taça. Sabia que é um Deus benigno e misericordioso, paciente cheio de bondade, que facilmente perdoa a punição. E agora, Senhor, peço que me tire a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor, acha que tem boa razão para ir a arte? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental e ali fez para a Sioncabana, onde repousava a sombra, a ver o que acontecia à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, arraiado no dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas. Acho que tem boa razão para ir a arte por essa era? Sim, respondeu ele. Tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe, tu só por causa dessa planta que não te custou o trabalho e não fizesse crescer, que nasceu uma noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar essa grande cidade de Nivne, em que vivem 120 mil seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e um grande número de animais. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 85, 86 Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade minha, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso céu, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai o Senhor minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criaste virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Evangelho de Lucas 11, de 1 a 4 Glória a vós, Senhor. Recebeste um espírito de adoção, no qual clamamos a Bá, ó Pai. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe. Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu. Quando rezar, dizer, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e dá-nos a cada dia o pão que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devidores. Não deixei cair em ditação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho e sejam perdoados os nossos pecados. Jesus, homem de oração constante. Seu testemunho desperta no discípulo desejo de aprender a rezar. Jesus ensina uma oração de poucas palavras, porém impregnado do essencial. Primeiramente, podemos chamar a Deus de Pai e pedir que seja santificado. Isso é respeitado. Que o seu nome não seja profanado e que seu reinado se estabelece no mundo. Seja de fato Deus a reger a história humana. Em segundo lugar, pedimos o pão de cada dia o suficiente para viver. Depois pedimos que Deus perdoe os nossos pecados e damos a garantir que nós também perdoamos que eles nos ofendem. Não deixe desviar do caminho que conduz a Deus. Isso é o caminho da fraternidade e da paz. Já que somos a todo instante tentados pela sociedade que nos cerca adotar as práticas da injustiça. Portanto, vamos à Via Sacra para termos a oração da misericórdia em três horas da tarde. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Pilato desejando agradar a multidão, soltou-lhe Barrabás. Depois de mandar flagelar, Jesus entregou-lhe para ser crucificado. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Segunda estação. Jesus toma a cruz aos ombros. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Depois de os terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Pide-me a todos que estais cansados e o primeiro e eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vosso espírito, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Quarta estação. Jesus encontra sua mãe. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Quinta estação. Jesus é ajudado por Simão de Sirene. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Jesus nos perguntou, qual te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu, que os olhos de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu, vai e faz tu o mesmo. Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto a Jesus. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. A vós todos que passai pelo caminho olhar e vejo, se existe dor igual a dor que me atormenta. Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, há de salvá-la. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Oitava estação. Jesus consola as piadosas mulheres. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Jesus voltou-se para elas e disse, Filho de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. A chaga do Salvador. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. E disse-lhe, a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Décima estação. Jesus é despojado das suas vestes. Nós os adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Assim que se cumpriu a escritura que diz, repartirem entre eles as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Décima primeira estação. Jesus é crucificado. Nós os adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Então Jesus veio ali ao pé. Dizemos a mãe e diz, amarelo, disse a mãe. Mulher, exa o teu filho. Depois disso, eu disse, exa a tua mãe. Desde aquela hora, disse-lhe, acolheu como sua. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Nós os adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Dando forte o Cristo, Jesus exclamou. Pai, nas tuas mãos trai o meu espírito. Dito isso, inspirou. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Dessa terceira estação. Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe. Nós os adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Um espada transparar a tua alma, assim há de se revelar os pensamentos de muitos corações. Ó Santa Mãe de Dua, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Portanto, vamos à oração da misericórdia, já que é o horário próprio da misericórdia. Sangue e água que brotassem do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Ao expirar, ó Jesus, a fonte de vida brotou para calmas e abriu-se o oceano da misericórdia para todo mundo. Ó fonte da vida, misericórdia insondável de Deus, abraçai o mundo inteiro e derramai-vos sobre nós. Ó Jesus crucificado, suplico-vos, concedei minha graça de sempre e toda parte e em tudo, cumpri fielmente a santíssima vontade de vosso Pai. Quando essa vontade divina me parece penosa e difícil de realizar, então suplico-vos. Jesus, que da vossa chaga desça sobre mim força e vigor, que a minha boca repita, seja feita a vossa vontade, Senhor. Ó Salvador do mundo, amante da redenção humana, que em tão terrível e suplício de dor, não pensai em vós mesmos, lembrando-vos apenas da salvação das almas. Ó Jesus, cheio de compaixão, concedei minha graça de me esquecer de mim mesmo, a fim de viver inteiramente para as almas, ajudando-vos na obra de salvação segundo a santíssima vontade de vosso Pai. Ó Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoca e suplica a vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó docismo, coração do meu Senhor, cheio de compaixão e sondável misericórdia. Imploro pelos pobres pecadores, ó coração sacratíssimo, fonte de misericórdia, do qual brota um raio de graça incompreensível para todo o gênero humano. Suplico-vos, luz para os pobres pecadores, ó Jesus, lembrai-vos da vossa amarga paixão, não permita que se perca a almas, emida com o vosso preciosíssimo sacratíssimo sangue. Ó Jesus, quando medito sobre o grande mérito do vosso sangue, rejuí-lo com a sua imensidade, pois uma só gota teria sido suficiente para todos os pecadores. Ó como se consome de alegria o meu coração, quando contempla essa vossa inconcebível bondade. Ó meu Jesus, desejo trazer a vossos pés todos os pecadores, para que louvem a vossa misericórdia pelos séculos sem fim. Nosso Senhor Jesus, enumera três condições para a oração que seja atendida nessas três horas. A prece deve ser dirigida a Jesus Salvador, a prece deve ser feita três horas da tarde, a prece deve recorrer ao valor, o mérito infinito da paixão do Senhor Jesus. Nessa hora prometeu Jesus, Santa Irmã Faustina, pode querer tudo o que deseje por ti e pelos outros. Nessa hora realizou-se a graça para todo mundo. A misericórdia venceu a justiça. Nessa hora procure rezar a via sacra. Portanto, vamos finalizar com a décima quinta estação da via sacra. Ó Santa Mãe de Douro, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Décima quarta estação. Jesus é septado. Nós adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. José de Arimatéia foi ter compilado e pediu o corpo de Jesus. Descendo da cruz, envolveu no lençol e depositou no século talhado na rocha, onde alguém e ninguém tinha sido septado. Ó Santa Mãe de Douro, gravai no coração as chagas do Salvador. Décima quinta estação. Nessa via sacra, Senhor, eu recebei as orações. do texto que hoje rezamos. Jesus é decido da cruz e entregue a sua mãe. Nós adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Um espada transpará a tua alma, assim há de se revelar os pensamentos de muitos corações. Ó Santa Mãe de Douro, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Vivamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.